Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como limpar o pincel. Muita gente tem dúvida, tem dificuldade, se pode limpar o pincel, se não pode, como é que funciona, aí perde um monte de pincel. Acredito que você já tenha perdido pelo menos um pincel, né? Então vamos lá. Existem dois tipos de pincéis, né? Existe o pincel de cerdas naturais, que são aqueles pincéis mais caros, geralmente vendidos por alguma marca de... alguma marca, né? Tipo, útil, Starling, enfim. Geralmente são pincéis mais caros e esses pincéis de cerdas naturais, sim, eles necessitam das cerdas, né, de ser limpas, ok? Então a gente limpa geralmente com álcool 70 ou com clis, né, que é o higienizador, enfim. Tem produtos de cerdas para limpar pincel, mas cerdas naturais, ok? E tem o cerdas sintético, né, que é geralmente o que a gente utiliza, porque são aqueles pincéis baratinhos, 5 reais, 2 reais, enfim. Esse é bem baratinho. Inclusive eu também utilizo, eu tenho pincéis que eu tenho mais de 5 anos com o mesmo pincel e é um pincel bem baratinho, tá? Só que precisa tomar alguns cuidados com eles. Por exemplo, pincel de cerdas sintéticas, não se limpa a cerdas dele com nada, né? Com álcool, né? Com produto algum, tá? Quando você limpa o pincel com cerdas sintéticas, o que que acontece? Ele vai ficando todo esbagaçado, ele vai ficando todo ressecado e quando você vê que tá todo assim, ó, todo aberto, né? Ele não tá aquele pincelzinho bonitinho, o que acaba dificultando você realizar o trabalho com ele. Você acaba jogando fora, ok? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como fazer, então. E lá, como ele faz, então, pra poder limpar o pincel? Então eu vou mostrar pra vocês. Gente, tô aqui, ó, com dois pincelzinhos aqui, ó, sujo de gel, tá? Então lembrando que o cabo do meu pincel eu posso limpar com álcool 70, posso limpar com higienizador, tá? Esse higienizador aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui é o da Starneio, né? Que é o Clis, né, da Starneio. Enfim, como que eu faço? Pego o Scott Bright, pra quem não sabe o que é Scott Bright, é isso aqui, ó, tá? É uma toalhinha, tá? Que pode ser molhado, dá pra... Ela não é com papel que dissolve, tá bom? Corto ela em tirinhas assim, ó, quadradinhos. Bem aqui, gente, ó, tá sem nada, sem produto algum. E eu faço uma pequena... Força, ó, tiro, né, aqui o gel, ó. Tiro todo o excesso. E essa, ó, essa goma que fica aqui no pincel, ó, tá vendo, ó, ele já não tá sujo mais, ó. Mas essa goma que fica aqui no pincel é justamente isso aqui que vai proteger o meu pincel, tá? Acreditem ou não. É, quando você pegar o pincel ele tá novinho, bonitinho. E eu deixo ele aqui mesmo, ó. Desse jeitinho aqui, tá bom? Agora, o cabo do meu pincel, gente, eu posso limpar com álcool 70 ou eu posso limpar com higienizador. O álcool 70, por ele ter água, tá? Ele não tira muito bem o gel que tá colado no pincel, não, tá? Então eu prefiro limpar com o higienizador porque ele tira tudo, tá? Então eu venho aqui, ó, ó, e limpo todo o meu cabo, tá, gente? Porque é muito feio trabalhar com pincel, mesmo que seja o cabo do pincel todo sujo. Então, a cada cliente que vem aqui, eu limpo o meu pincel. Tanto a ponta, ó, eu troquei aqui o meu, meu, esse tá com produto, esse tá sem produto, tá, pudo. Limpei a ponta do meu pincel e limpei o cabo do meu pincel com o produto, tá bom? Então o meu pincel está limpinho, pronto pra uso. O que vai acontecer, gente? Vai acontecer que no outro dia, quando você for trabalhar, você vai limpar o pincel, né? Antes de ir pra casa, depois que você terminar de atender, né? Aqui, ó, posso passar produto, tá vendo? Aqui vai tirar todo, ó, fazer sujeirinho. Aí, gente, o que que acontece? Quando eu vou pra casa, né, o que que eu faço? O meu pincel fica aqui, bonitinho, aqui em cima desse porta-pincel aqui. Quando eu chego pra poder atender no outro dia, o meu pincel, ele tá bem durinho, tá? Não é duro de ficar perto da cabine, não, tá, gente? Se o pincel ficar perto da cabine, ele vai secar mesmo, tá? Então ele vai ficar bem rígido, por causa dessa goma do gel. E o que que eu vou fazer? Pra mim começar a trabalhar assim com ele, eu vou ter dificuldade, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, a tampinha do meu pincel, vou pegar um pouquinho do gel que eu for trabalhar, ó. Vou vir aqui, ó, e vou trabalhar ele novamente, ó. Ó. Que ele vai, ó, voltar a naturalidade dele, ó. Como é que já tá bem molinho, ó. Ó. Tá? Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês não percam mais nenhum pincel. E é isso aí, beijo. Tchau. 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 Obrigado.